Calma-me! Calma nova! Calma-me! Calma pra tudo Calma pra tudo Calma pra tudo Calma pra tudo Hoje é um dia de sol, além de agirar, vem com o tiro penal Vem matar o meu gozão, guarda o meu gozão, guarda o meu gozão, vem com o tiro penal Hoje é um dia de sol, vem com o tiro penal Vem com o tiro penal Vem com eles, juntos de sel молодa Vamos pesticides de col addictive Está na hooka bacterias, transformando por Давай Vamos com qualificar E aí Então, vamos lá, vamos lá. Eita! 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 Vamos na forma! Vamos na vida de sorte! Eita! 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 Obrigado.